Em audiência pública na Câmara, o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, afirmou que o aumento dos combustíveis ocorreu em todo o mundo, em parte por causa da Guerra da Rússia. Por outro lado, ele mostrou que desde o ano passado, a Petrobras tem tido lucros bem acima das demais petroleiras. Chegou a R$ 8,5 bilhões no primeiro trimestre deste ano, contra a média de R$ 2,7 bilhões das outras empresas do setor. Mas o ministro de Minas e Energia afirmou que o governo não pode interferir no comando da estatal. A solução no momento, segundo Saxida, é reduzir a tributação sobre os combustíveis. O governo federal está tentando amenizar o problema, reduzindo os impostos federais. E, com a ajuda do Congresso Nacional, estamos também limitando a tributação de entes subnacionais. Eu preciso ser claro, não é possível interferir no preço dos combustíveis. Não está no controle do governo e, honestamente, preço é uma decisão da empresa, não do governo. Deputados de oposição cobraram a ação do Poder Executivo sobre a definição dos preços dos combustíveis. Eles defenderam a mudança na legislação que atrela o preço dos combustíveis ao valor do petróleo no mercado externo. Parlamentares ainda questionaram o papel da Petrobras, que é uma empresa estatal e que tem o governo como acionista principal. O governo não está conseguindo dialogar com a Petrobras e isso me parece muito estranho, tendo em vista que o próprio ministro mostra aqui o alto lucro que essa empresa teve. E essa empresa, ela tem que ter também um olhar social, até porque a maior parte das ações estão nas mãos do governo e o governo é o povo. É óbvio que você sacrificar uma lógica dessa, na lógica do lucro, a lógica de um interesse do país, que é inclusive combater a inflação e o reconhecimento de que toda vez que se aumenta o combustível, você aumenta os preços de tudo, porque tudo depende de transporte, então isso é uma coisa inaceitável. O ministro repetiu que o governo não pode determinar as decisões da Petrobras. Segundo ele, o presidente da companhia, que é indicado pelo governo, pode apenas dar algumas diretrizes à empresa, mas não decide sobre os preços. As decisões da Petrobras são tomadas única e exclusivamente por seu presidente, por seus diretores e pelo conselho de administração. Não há influência do governo nessas decisões. O que o governo faz é escolher um presidente, indicar alguns membros do conselho de administração para que você dê determinado norte à companhia. Adolfo Saxida defendeu a quebra do monopólio da Petrobras, o que foi rebatido por alguns parlamentares. Parece que estão trabalhando para destruir, desconstruir a marca Petrobras, propositadamente para que possamos vendê-la para o mercado. Estão querendo trocar o monopólio estatal para o monopólio do setor privado. Estamos falando de privatizar uma empresa que hoje, com a maioria das ações pertencentes à União, nós não temos controle. Se entregar para o mercado, esquece. O combustível bate 20, é a critério deles, é a Ivelia. É um erro estratégico e por essa linha. O que eu gosto da lógica é o quê? De competição. Se uma empresa, num mercado competitivo, toma decisões erradas de preço, ela tem prejuízo. Não é o ministro, não é o presidente, não é um burocrata aqui em Brasília que tem que decidir qual é o preço do combustível. O ministro de Minas e Energia também recebeu apoio de parlamentares. Como apoiador desse governo, a gente precisa conseguir explicar isso para a população, como que é essa dificuldade do governo de intervir em preços, que é o nosso anseio e o anseio da população em geral.